que é um dos mais conceituados advogados aqui da nossa cidade, professor do nosso centro universitário, uma pessoa que movimenta tanto o centro universitário como também movimenta a cultura da nossa cidade. Também o Fernando, o Fernando eu não conhecia, quando nós conversamos com o professor Ricardo para abordar o tema direitos humanos e cidadania com um foco nos imigrantes e refugiados, ele já falou que disse, olha, o Fernando é o cara que pode nos ajudar muito, contribuir muito, porque ele está fazendo um trabalho muito, 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 muito relevante em prol de imigrantes e refugiados. Então é por isso que a presença do Fernando também, que já mobilizou praticamente o mundo inteiro, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, e é um prazer estar falando com vocês, também o Grandolin, que é um escritor argentino, acho que já está na sala também, ele vai poder participar também, e outros que vão chegando, o pessoal de Patos, o pessoal do Maranhão, de Goiás, eu não sei se a Valéria já entrou, mas uma boa noite a todos, e eu creio que o papo vai ser muito bom, porque sempre que o Ricardo participa, a fala dele é show, é 10, então é um prazer para mim poder apresentar para vocês esses dois monstros aqui da nossa cidade, principalmente no que diz respeito a direitos humanos, tá? Ali no nosso centro universitário, todo ano o doutor Ricardo realiza uma semana de direitos humanos, ele envolve toda a comunidade, os meus alunos participam, escolas municipais, estaduais, particulares, públicas, também participam desse evento. Então, Ricardo, é um prazer, eu me sinto orgulhoso de poder estar compartilhando com vocês essa live, e vamos, então, curtir a fala de vocês aí, depois a gente entra com algumas perguntas e a gente vai participar também. Muito obrigado a todos, é um abraço e boa live para todos nós. Obrigado, professor Alcino, um agradecimento, né? Pô, o Fernando nos deixou agora numa situação aí, e, pô, o Alcino, ele valoriza muito, né? Claro que é fruto da nossa amizade, mas aí acaba deixando a responsabilidade, porque aí aumenta a expectativa, e aí depois, agora, né, Fernando, aumentou a nossa responsabilidade. Dizer da alegria, né, Givaldo, obrigado pelo convite, Alcino, obrigado. Eu que tenho aí conhecido vocês, pessoal do Maranhão, do Norte, através da live, tem sido aí uma alegria, sábado à noite, estar aqui com vocês, e dizer que, claro, agora maior, com essa responsabilidade de trazer, de falar um pouco, né, sobre os direitos humanos, e vamos contar sobre esse projeto do Centro Universitário de Brusque, que é o IFEB, onde eu sou o professor, e o Fernando é acadêmico. Eu e o Fernando combinamos assim, eu vou falar um pouquinho sobre direitos humanos, depois um pouquinho sobre o nosso projeto, aí o Fernando também vai falar um pouco sobre o projeto, e sobre esse contato que ele tem, né, o Fernando tem uma vivência com os imigrantes e refugiados, e uma experiência, assim, que tem se tornado uma referência, também, aqui em nossa cidade. É um projeto, assim, muito bacana, em que o Fernando é um aluno bolsista, e eu sou o orientador nesse projeto. Então, o Fernando tem se envolvido, e o Fernando tem conseguido envolver também a sociedade, várias pessoas da nossa cidade, nesse projeto, nesse atendimento aos imigrantes e refugiados. Então, dizer da alegria de estar aqui com vocês, poder bater, aí da proposta não é fazer uma palestra, a ideia é apresentar o nosso projeto, e fazer, realmente, uma conversa, um bate-papo, e, claro, que isso se torne aqui um diálogo, que depois, com a participação de vocês, e também com alguém que já teve alguma experiência, que possa estar trazendo e nos estar apresentando alguma outra ideia, alguma outra questão, alguma experiência vivida, enfim, essa é a proposta. Então, agradeço muito o Gilvaldo e o Alcino por essa possibilidade, agradeço também em nome do Fernando também, e do Centro Universitário de Brusque, Unifeb. Encaminhei o convite para a nossa leitora, ela nos parabenizou, mandou que deixasse um abraço a todos os integrantes, e que também possibilitaram que apresentássemos o projeto do Centro Universitário de Brusque, a Unifeb, e então ela até me solicitou, assim que possível, se o Divaldo então pudesse gravar, para que depois ela gostaria de assistir. Bom, gostaria de iniciar a falar sobre direitos humanos, como está difícil hoje, no nosso país, no momento que estamos vivendo, falar de direitos humanos, o que é isso que nós escutamos na mídia, e hoje, com essa polarização, polarização. Informar aí para o Fernando que ele está compartilhando a tela. É o senhor. É o Vladimir. É o Vladimir. O Vladimir está compartilhando. Ah, tá. Isso. e, então, nós ouvimos expressões do tipo, ah, não, direitos humanos é para humanos direitos, direitos humanos é para pessoas de bem. Então, eu gostaria de iniciar aqui o debate trazendo um conceito que não é meu, mas é dessa grande jurista brasileira, a Flávia Piovesan, que hoje, inclusive, que integra atualmente a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. E professora da USP, jurista, com várias obras publicadas, né, essa aqui é Temas de Direitos Humanos. Aqui eu tenho a sétima edição, mas já tem, já está em outras edições, preciso aqui atualizar. Mas esse conceito aqui não muda, então eu gostaria de trazer aqui, né, o que para ela se resume, o que trata direitos humanos. Então, Flávia Piovesan diz, abro aspas, proteger a dignidade, proteger a dignidade e prevenir o sofrimento humano, a fim de que toda e qualquer pessoa seja tratada com igual consideração e profundo respeito, traduz a essência da luta por direitos humanos. direitos humanos. Olha só que coisa maravilhosa, né, a Flávia Piovesan nos traz. Então, não dá para falar direitos humanos sem nós pensarmos no outro, no outro ser humano, naquele próximo que está na rua, que está passando fome, que por questões de dificuldades ou econômicas ou políticas, ele tem que deixar o seu país, a sua terra, ir para outro país em razão dessa perseguição política, razões econômicas. Se nós verificarmos aí no mundo, há milhares e milhares de brasileiros fora, vivendo fora do Brasil. E quando direitos humanos que trata de leis, né, direitos humanos nós estamos tratando de leis internacionais, vem proteger a todo um preconceito, a toda uma violência contra esses imigrantes. Nós vivemos, né, esse momento de extrema intolerância e de dificuldade de compreensão e aí escutamos as pessoas falarem, né, na hora, né, aquelas famosas frases, direitos humanos é para humanos direitos. e é uma frase pronta e que para você explicar a essa pessoa o que é realmente direitos humanos, ela tem que ter um tempo para ouvir, ela tem que ter paciência para escutar e muitas vezes ela não quer escutar, porque ela já está com o seu pré-conceito, né, já o seu conceito formado, antecipado e não quer ouvir. Então é difícil isso. Então, mais uma vez, agradeço Givaldo e o Alcino por trazer essa temática, né, que é, as pessoas geralmente não gostam de assistir, agradeço aí vocês que estão ouvindo, porque é uma temática difícil. Eu tenho trabalhado na universidade, eu sou o professor, né, na disciplina de direitos humanos. E já canso de escutar, né, de alunos, ah, o professor é comunista, né, professor é comunista. Eu disse, não, eu sou capitalista, né, e eu sou cristão, então não bate muito com o comunismo, né, os princípios do comunismo e tudo mais. Mas, são esses conceitos, né, por falta de conhecimento, por ignorância, no sentido de ignorar, né, de não saber, eles acabam confundindo, então achando que direitos humanos é comunista, é, e não é assim, né, então é essa dificuldade que encontra quando se fala. E, se falar em direitos humanos, então é esse olhar ao próximo, é olhar o outro, é querer que o outro esteja bem, que ele que respeite a dignidade. E muitas vezes as pessoas têm aí uma dificuldade, mas o que é essa dignidade? E aí nós encontramos alguns doutrinadores, juristas, que trazem esse conceito. Então, alguns trazem, olha, a dignidade é o mínimo para o ser humano viver bem, para ele, a dignidade é que ele possa ter um local para morar, que ele tenha alimentação básica, mínima, todo dia, que ele tenha um lugar para dormir, que ele tenha emprego, que ele tenha lá um mínimo de saúde, isso é a dignidade, que o ser humano deve ter o mínimo nesse momento. É esse respeito, a dignidade do ser humano, da pessoa humana, é ter o mínimo básico para sobreviver. Bom, aí um aluno pergunta, professor, então, dignidade, ele morar debaixo da ponte e pronto, ele tem uma casa. Não, não é assim, não é porque ele está lá debaixo da ponte, que ele mora debaixo da ponte, que ele está tendo a sua dignidade respeitada. Estamos falando de uma casa, não precisa ser um palácio, não precisa ser uma casa de 500 metros quadrados, mas que tenha uma casa onde tenha o saneamento básico, tenha energia, tenha água, pode ser uma casa simples, modesta, mas que ele tenha ali a sua dignidade de ter um local onde reside, onde possa morar. Eu estou falando aqui, dando o exemplo da casa e um local para morar porque vai bater, vai se juntar depois com a questão desse nosso tema da imigração e refugiados. E isso é direitos humanos. Eu acho que é o bom senso, é o equilíbrio que temos, é esse olhar para o outro, essa empatia ao outro é isso que os direitos humanos trabalham, é isso que os direitos humanos querem. Eles falam que os direitos humanos é só para bandido, é só para salvar o bandido. Não, é equivocado essa fala. Os direitos humanos são para todos, para todo ser humano. é para o bandido, é, mas é também para o cidadão que não comete, não cometeu nenhum delito, não comete delitos, não comete nenhum crime. Ele é para todos, não tem a distinção. Agora, nós, e eu sempre brinco e faço um desafio, as pessoas ou aquele pessoa que me fala isso, olha, os direitos humanos é só para bandido. eu digo, tá, então, vamos lá. Eu vou fazer um desafio, eu te pago aí um refrigerante, se você achar alguma norma, alguma lei, algum tratado, alguma convenção de direitos humanos que diz, olha, não prende esse coitadinho aí que cometeu esse crime, não prende esse estuprador, coitadinho, passa a mão na cabeça. Eu faço desafio, até hoje ninguém encontrou. E não vai encontrar porque não existe isso. Os direitos humanos, ele de forma alguma, ele vai dizer, olha, não prende esse coitado, olha, tem a pena, é fruto da sociedade, não existe isso. O cidadão, o que os direitos humanos vêm garantir, aquele cidadão que comete um crime, que depois vai ser preso ou que esteja preso, ele vai dizer o seguinte, seja garantido a ele a ampla defesa, o contraditório, que quem vai julgar o caso dele seja um juiz imparcial, que ele tenha um advogado que vá fazer a defesa dele. Agora, feito tudo isso, passado por tudo isso, e houver uma sentença de condenação, os direitos humanos também dizem, olha, ele tem o direito de recorrer a um tribunal superior para rever aquela decisão daquele juiz ou daquela juíza, transitou em julgado, passa a parte da execução da pena, ele vai cumprir a pena. Ah, se é pena de prisão, que ele tem que ficar preso, ir lá num presídio e ficar preso por um ano, dois anos, três anos, que ele cumpra. Os direitos humanos também vêm dizer o seguinte, que ele esteja preso de forma digna, numa cela onde tenha um mínimo de dignidade. O que acontece hoje no nosso sistema, não é? O problema é quase que mundial. O problema é a superlotação. No Brasil, um problema sério de anos. Então, é isso que vem os direitos humanos e, olha, ele tem que ficar preso, mas tem que ficar preso de forma digna. Claro que nenhum de nós aqui, ora, se vai alguém que salta, comete um latrocínio, mata, estubra, nós queremos ver esse cidadão, não que ele esteja aí na sociedade, vivendo livre e praticando delitos. Não, ele tem que pagar pelo ato dele. Acho que todos nós concordamos com isso. O que a lei estabelece é que ele vai cumprir a pena, mas que seja num local, numa cadeia que seja digna. Onde cabe lá cinco pessoas morando ou presos que não botem quinze. Esse é um problema seríssimo no nosso país e também em outros países também. Então, e o próprio Supremo Tribunal Federal do nosso país reconhece isso, mas cabe ao Executivo construir mais presídios e tudo mais. Aqui nós entramos também numa outra questão que os direitos humanos se preocupam, que é a super, a questão, o Brasil hoje é o terceiro país que mais tem preso no mundo, é o terceiro país que mais tem preso. Nós, na nossa frente estão os Estados Unidos e, se eu não me engano, a Rússia ou a China, agora posso estar trocando, eu não sei, eu acho que é os Estados Unidos, daí quem entrar aí na web vai encontrar. Estados Unidos, Rússia e Brasil. Se eu não me engano, depois era a China, nós estávamos em quatro, já ultrapassamos a China, se não me falha a memória. Então, se verificarmos isso, o Brasil prende muito. Não é que o Brasil não prende, que nós discutamos em grupos, o Brasil não prende, todo mundo solto e tudo mais. Claro que nós entramos numa outra questão, é claro que quem muitas vezes tem dinheiro, aquele que ocupa espaço de poder, nossos políticos de Brasília, que vem, esses têm mais condições de contratar grandes escritórios que vão fazer recursos até o Supremo Tribunal Federal do nosso país, vão contratar grandes bancas de advogados com vários advogados trabalhando e analisando o direito e acabam vendo certas ilegalidades ou desrespeito aos direitos humanos, a direitos fundamentais e acabam, em razão disso, sendo soltos. Os direitos humanos, eles vêm preservar, eles vêm cuidar, ele está estabelecido para cuidar da gente, de nós, do ser humano contra o Estado. O maior violador de direitos humanos é o Estado. É o Estado Brasil, através dos seus agentes públicos, que são os maiores violadores de direitos humanos. E os direitos humanos, ele está ali para proteger o cidadão, para proteger cada um de nós que estamos aqui nessa live e dos que não estão nesta live, não estão nos assistindo. Ele está para proteger o cidadão. Então, é difícil, assim, para mim, eu entro quando alguém diz assim, eu sou contra os direitos humanos. Bom, se ele, quando usa essa frase, ele fala talvez sem pensar, sem refletir, porque ele está sendo contra os direitos que os protegem, que nos protegem. Então, é uma fala sem pensar. Tinha uma camiseta, eu cheguei a ver uma camiseta que estava dois animais, dois cachorrinhos, era um desenho e tinha a bolinha de fala um cachorro como se tivesse um cachorrinho falando para o outro. Aí, um cachorrinho fala para o outro, eu sou contra esse direito dos animais, eu sou contra os direitos dos animais. Aí, um outro aparece assim, ele desenhou com uma cara meio de interrogação, mas como? É o nosso direito? Essa lei é que é para proteger. Então, serve muito para nós. Ela vem um ser humano e dizem, olha, eu sou contra os direitos humanos, ele é contra os direitos que nos protegem, que nos protegem contra o Estado, contra os agentes do Estado que atuam, que ferem direitos fundamentais e direitos humanos. Os juristas também têm conceituado que quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando dos direitos, direito internacional dos direitos humanos, que são tratados, convenções, de leis internacionais que os países adotam ou se comprometem a respeitar. Quando esses direitos integram a constituição do país, eles recebem outra denominação, que seria então de direitos fundamentais. Ah, então posso dizer que direitos humanos e direitos fundamentais são quase a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. São direitos humanos quando estamos na legislação, tratados, convenções, declarações, estamos falando de direitos humanos, ligado à pessoa, e quando eles integram a constituição é direitos fundamentais. E aí onde é que estão esses direitos fundamentais no nosso país? Estão lá na constituição. Nós vamos encontrar o maior número deles no artigo quinto da nossa constituição federal. Ele não está só lá, nós vamos encontrar em outros artigos também, mas a relação, nós vamos encontrar o maior número que estão, tanto é que ela tem o título, direitos fundamentais. E são essas garantias. e, olha, vamos pensar, eu sou a favor de que o cidadão escolha o seu representante, o seu senador, o seu deputado, o seu prefeito, o seu vereador, sim, sou a favor, e aí se o cidadão, a cidadã quiser se candidatar, ela possa ser a favor, nós vamos dizer que é contra isso, né? Isso é democrático, é a melhor forma de ter falhas, a democracia tem, mas é um sistema ainda que deve ser aprimorado, mas é um excelente sistema, é o nosso sistema hoje. Não, eu sou a favor disso, pois é, isso está lá na Declaração de Direitos Humanos, isso está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil adota e assumiu de respeitar, que é a participação do cidadão e da cidadã de votar e ser votado, de participar, de se candidatar, isso é Direitos Humanos. Então, se você é contra os Direitos Humanos, você é contra a eleição, você é contra votar e escolher o seu representante, você é contra ser impossível candidato a vereador, prefeito, senador, deputado, presidente do Brasil, é isso que se trata. Mas as pessoas, como a mídia muitas vezes traz esse lado pejorativo de Direitos Humanos, porque ele está sempre olhar no terceiro, no outro, e na proteção das minorias também, as pessoas então confundem, ah, não, isso é comunista, isso é socialista, então o professor é isso, o professor é aquilo. Então tem essa dificuldade muito grande das pessoas terem essa compreensão. Hoje, se nós verificarmos, há um ataque muito forte ao nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, claro, são, podemos pensar, olha, Supremo é a instituição, não os ministros, os ministros não são supremos, mas os ministros são quem? Se nós pensarmos, olha, são pessoas, são seres humanos e nós somos infalíveis? Não, nós não somos, nós somos falíveis, né? E assim, também é um ministro, ele é um ser humano, então está sujeito a erros, né? Eu também, em algumas decisões, eu discordei dos ministros, por exemplo, eu não concordei com aquela interpretação que eles deram lá do artigo 5º sobre a presunção de inocência. Olha, presunção de inocência, o cara, até trânsito em julgado, quer dizer, quando chegar a decisão final que não cabe mais recurso, aí é que ele pode vir a ser preso, aí é que passa-se a execução da pena. A nossa Constituição, se vocês pegarem lá, fizeram a leitura do inciso do artigo 5º, vocês vão verificar que ela é muito clara, olha, a pena só pode ser cumprida após o trânsito em julgado, até lá, presume-se que é inocente. Entretanto, o Supremo, por maioria, 6 a 5, decidiu que não, cabe prisão em segunda instância. Depois, voltou atrás. Isso tudo, houve, polemizou, houve uma polêmica, por quê? em razão do réu, a figura do réu. Então, houve uma politização, porque era o Lula. Quero deixar bem claro aqui, eu não sou do PT, não estou defendendo o Lula. Acho que quem se cometeu algum delito, algum crime, seja devidamente processado, para um juiz imparcial, com direito à defesa, e se transitar em julgado, que ele vá ser preso. Para o Lula, para mim, para todos nós que estamos aqui nessa sala, e para quem está fora dessa sala também. É assim que tem que ser o direito. É assim que nós queremos o direito. Não queremos que haja privilégios. Ah, porque esse é mais rico, porque esse é mais branco, porque esse é mais bonito. Não dá, não pode ser assim. Não pode, a lei é para todos. Então, eu também discordo, discordei na época dessa decisão, que foi por maioria 6 a 5 do Supremo. Depois o Supremo inverteu isso e entendeu que não, que a presunção, a prisão, só após o trânsito em julgado. Então, a última decisão foi nesse sentido. Que é o que está escrito na nossa Constituição, na Carta Magna, da lei mais importante do nosso país. Nenhuma lei pode violar a Constituição. se ela viola a Constituição, ela é considerada inconstitucional. E, então, essa decisão eu também discordei. Mas daí, eu discordar e daí eu querer me manifestar, querendo fechar o Supremo Tribunal Federal, né, querer a intervenção militar, eu acho que aí há uma falta de conhecimento histórico, uma falta de leitura aos direitos humanos. Claro que vamos respeitar, sempre eu respeito, ideias diferentes, né, eu escrevi, né, Alcino, não sei se Alcino lembra, lá até lá não, no meu livro lá, escrevi, né, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Eu penso que é assim que nós temos que nos tratar, eu posso não concordar, posso discordar totalmente, talvez alguém aqui depois vai se manifestar, vai ser contrário, mas eu tenho que respeitar, eu acho que é isso, e eu tenho que ouvir. Como vocês estão me ouvindo, para depois vocês colocarem suas ideias, seus pensamentos, vocês estão me escutando, eu depois tenho que ter paciência, tenho que ouvir, e tenho que respeitar mesmo que discorde totalmente da ideia. Por quê? Porque é nesse diálogo, nessas trocas de ideias, de pensamentos, é que nós vamos crescer, que nós vamos evoluindo enquanto ser humano, enquanto sociedade. Então, e os direitos humanos, ele vem abarcar tudo isso? Ah, os direitos humanos são perfeitos? Não, não são perfeitos. Tem suas críticas também a uma dificuldade de ele garantir tudo isso às pessoas, aos seres humanos, ao que ele se propõe, a garantir educação, a garantir saúde, a garantir segurança. Nós vivemos isso no nosso dia a dia, nós estamos vivendo isso aí na pandemia que estamos aí sofrendo. Vários países, então o Estado não consegue dar conta disso. E mais triste é que uma crítica, depois alguém possa ficar à vontade, depois para fazer também a defesa, do nosso atual governante do país. Olha só, ele que é uma referência ao país, não usa máscara, que é uma gripezinha, que essa vacina não nada, que isso é coisa lá da China e da Rússia, o negacionismo, a terra é plana, olha o momento assim triste que estamos vivendo. E por que que eu linko com esses momentos e com essas falas negacionistas? Porque eles fazem isso também com os direitos humanos, cujos direitos os protegem, cujo direito protege a liberdade de expressão de que ele possa falar. Os direitos humanos protegem a democracia e políticos se usam da democracia para falar mal da democracia, implantar um autoritarismo, um totalitarismo nos países. é isso, então, devemos ser tolerantes? Sim, mas essa tolerância também tem limite. Olha, no nosso país é diferente dos Estados Unidos, Estados Unidos a liberdade de expressão lá para eles é algo muito sagrado, no nosso país também é, só que há limites, Alemanha também a liberdade de expressão tem limites, senão você pode falar, mas dependendo do que você vai falar, você pode ser processado por injúria, calúnia, difamação ou sofrer um processo por danos morais que você praticou. Então, ora, você tem liberdade de falar sim, mas se você cometer algum crime na sua fala, no que você escreve, no que você divulga, você tem que pagar por isso, porque você está ofendendo um direito do outro, do próximo. Então, há sempre os limites, mas em razão desse momento, dessa polarização política que vivemos, há ataque também, há um ataque muito grande aos direitos humanos. E os direitos humanos é isso, ele vem nos garantir, eles vêm proteger todo ser humano. E ele não está aqui para passar a mão, como falei já anteriormente, olha, esse aqui não, coitadinho, salva esse, esse preso aqui não prende, não, ele tem que cumprir a pena dele. agora sempre de forma digna. Forma digna é o mínimo, o mínimo de dignidade à pessoa, conforme havia colocado anteriormente. Da mesma forma, os direitos humanos, ele vem proteger e ele estabelece leis, tratados, convenções sobre os imigrantes, sobre os refugiados, atratados com relação a isso. E o mundo já vem ou em razão de guerras, ou em razão de perseguição, de perseguições políticas, ou em razão de um clima, de um problema, por exemplo, dos haitianos que tiveram lá um problema da natureza que atingiu ou por questões econômicas, às vezes até as duas ao mesmo tempo, faz com que... Olha, se eu moro em Brusque, presido aqui, sou nativo da terra, então, se eu tenho aqui uma família, começo a passar dificuldades, não tenho emprego, e aí o Givaldo, ô Ricardo, vem aqui para Caxias, no Maranhão, aqui tem um emprego. Ora, eu tenho um bom emprego, surge a oportunidade de trabalhar lá, um bom emprego, ganhando bem, vou dar sustento à minha família. Ora, claro que eu vou. É normal, nós vamos o quê? Nós vamos buscar o melhor para nós, ou para a nossa família. Então, isso nos leva a esse deslocamento. E assim, milhares e milhares de pessoas que moram no local onde tem dificuldade, não tem emprego, e tem dificuldade para sustentar seus familiares, é normal e natural que ele se desloque e vá para outra cidade, onde ele tem a oportunidade de trabalhar, de conseguir recursos para dar conta da sua vida e de seus familiares. esse deslocamento é normal. Entretanto, as pessoas que estão naquele local muitas vezes têm resistência a isso e que isso acaba gerando conflitos. Anos atrás, aqui na nossa cidade, aqui em Brusque, surgiu aí um panfleto que foi distribuído, penduraram em alguns postes contra os baianos, que reside aqui. Tem muitos aqui na nossa cidade, tem muitos vindo da Bahia. Um povo... Eu ontem fui fazer uma ressonância magnética. Aí tive que entrar lá no tubo. Aí quando estava entrando no tubo, olhei assim, aquela coisa toda abafada, me tira, me tira, me tiraram. Estou meio agoniado aqui. Aí quem me atender era uma técnica de hipermagem. Perguntei aí, a gente conversou um pouquinho antes. Vem lá da Bahia, me contou lá um pouco da cidade e tal. Toda atenciosa comigo. Deu toda atenção. Uma profissional assim com todo carinho. Olha, vou aqui, o senhor não se preocupe. Lá tem um buraco lá atrás. É assim, baixou, mostrou. O senhor tira a máscara aqui, isso também abafa. O senhor vai ficar sozinho aqui na sala. E me deu toda atenção, todo carinho. Eu fui lá. Não, vamos tentar de novo. Eu tentei, deu tudo certo, terminei meu exame, deu tudo certo. Eu estava sentindo um pouco de dor nas costas e um ortopedista não pediu para fazer essa ressonância. E foi lá. por que eu teria que ter um preconceito se eu fosse um preconceituoso? Visse ela. Uma negra da Bahia. Eu já não ia, as pessoas não aceitam. Mas por que isso? Por causa da cor da pele, as pessoas não valem, não pode se odiar as pessoas em razão disso. E a pessoa foi lá, ela que me deu toda a tranquilidade. Eu saí dali, feliz de lá, fiz o exame, tudo certo. Mas ela que me atendeu. E não importou a cor da pele, ela ser da Bahia. Enfim, o que vale é o caráter dela que me deu toda a atenção, me deu todo o carinho, me tranquilizou para que eu fizesse o exame e terminasse, que corresse tudo bem. Então é isso que deve valer para nós. Essa empatia, isso é que nós temos que ter. Bom, esse fato específico com relação aos baianos, houve uma investigação, o Ministério Público tomou conhecimento disso, investigou, claro, foi algo anônimo, provavelmente feito por um ou por dois, algum grupo aí de pessoas preconceituosas que nós repudiamos esse tipo de atitude aqui, foi repudiado a nível de jornais, a nível de rádio, autoridades repudiaram isso e a coisa, claro, não se descobriu o autor disso aí, mas não houve, não chegou a haver nenhum problema, nenhuma violência, enfim, e a vida está seguindo normal. Isso já deve fazer aí, não sei, Alcínio, se você lembra disso, deve fazer mais de cinco anos, eu acredito nisso. Mas só trazendo que aqui é uma cidade de 130 mil habitantes, com esse problema, porque as pessoas não têm essa empatia, esse olhar, o próximo, desconhece o que é direitos humanos, e direitos humanos vêm a proteger, e também o imigrante, o refugiado que chega no nosso país, ele também tem direito, está estabelecido na Constituição nossa, está estabelecido nos tratados e convenções que o Brasil recepcionou e assinou cumprindo, que iria cumprir e garantir esses direitos aos seres humanos. Então, Brusque tem um volume, nós temos recebido um volume, agora, deixando, vou entrar um pouquinho aqui agora no nosso projeto e depois eu vou passar a fala para o Fernando. Brusque recebe aqui haitianos, venezuelanos e também outros imigrantes. O Fernando tem esses dados melhores, ele depois vai nos passar. Diante disso, surgiu ali a Unifed, o Centro Universitário de Brusque, Há alguns anos nós vemos, nós estamos, perdão, nós estamos nesse olhar, a instituição está com esse olhar nos direitos humanos, que isso também é uma recomendação do MEC. Também recomenda que as universidades, as escolas trabalhem o que é direitos humanos, a educação em direitos humanos. a cidade de Caxias e diante disso vários imigrantes e refugiados em nossa cidade e que vimos muitos deles na sinaleira, nos sinais, nos semáforos, ali com uma plaquinha, pedindo ali uns trocadinhos ou vendendo uma balinha, vendendo alguma coisa para ter recursos para sobreviver. Alguns com crianças, era muito constante ainda, volta e meia, nós encontramos aqui nos semáforos e não tinha muito assim, a prefeitura que faz um atendimento, depois o Fernando também pode falar um pouco mais sobre isso, mas surgiu, dentro disso, surgiu no centro universitário de Bruce, que é a Unifeb, de criarmos um projeto, e aí surgiu a ideia do projeto. E aí, numa conversa com o Fernando e da vivência do Fernando, já fala bem o espanhol, até em algum momento depois, na fala do Fernando, Givaldo e Alcino e demais que nos assistem, o Fernando vai talvez falar um pouco em espanhol para facilitar também para os nossos convidados nessa live que é internacional com os queridos amigos e amigas de outros países que estão nos ouvindo. E que também, Givaldo, vou aproveitar a oportunidade deles para eles também trazer as experiências deles aqui, que eu acho que vai nos enriquecer e vai nos trazer muito conhecimento. Espero que vocês falem também e aproveitem. Bom, aí surgiu, então, diante de tantos haitianos e venezuelanos chegando aqui, principalmente haitianos e venezuelanos, surgiu essa proposta de fazermos esse projeto de atendimento, de acolhimento aos imigrantes e refugiados. o projeto então iniciou, o Fernando foi aceito e contemplado com a Bolsa e o Fernando então é um projeto assim, começou muito simples, com oito horas, ele tem oito horas de atendimento. Então, o Fernando fazia, porque agora estamos na pandemia, lá na universidade e atendia. aí começamos com coisas simples, porque eles precisam de emprego, querem trabalhar, o pessoal não quer ficar dependendo de assistente social, o Fernando vai falar melhor sobre isso, querem trabalhar e tem uma dificuldade aí de emprego e tudo mais. Mas eu já estou entrando um pouquinho na fala do Fernando, não quero falar muito porque é a fala dele. Então, iniciamos esse projeto. Com a pandemia, acabamos, encerramos, a universidade pediu que não houvesse esse atendimento em razão da possível contaminação com Covid e tudo mais. Então, mas o Fernando e junto com o projeto e com outros parceiros não deixamos de continuar fazendo o atendimento. E aí ficou um atendimento mais no aspecto de conseguir alimentos, roupas e tudo mais que o Fernando vai trazer depois para vocês. Então, é esse, esse é o projeto que vem ligado com o laboratório, que aí foi criado na universidade, no centro universitário, foi criado, então, já há cinco anos, nós temos o laboratório de cidadania e educação e direitos humanos, que é o LACEDE da Unifeb. Então, ali nós fizemos eventos, fizemos fora da universidade, dentro da universidade, debatendo direitos humanos, cidadania e educação e direitos humanos. Um dos projetos é esse que o Alcino falou ali no início, nós já estamos indo agora para a sexta semana de direitos humanos e cidadania. Então, é uma semana de debate, de discussões, e aí já tivemos debates sobre imigrantes, refugiados, comunidade LGBT, a questão do racismo, que é, vocês têm acompanhado os Estados Unidos, mas no Brasil também é algo extremamente complicado, difícil, que também sempre estamos aí debatendo e discutimos e como estamos falando de direitos humanos, eu espero aí que tenhamos várias falas a respeito. Deixa eu só verificar aqui. O Brasil teve o segredo de polichinela. O Lula se acertou com o Eduardo Cunha e deu para ele. A Marlina está aqui. Então, só para trazer a conhecimento do Alcino e do Gilvaldo, Gilvaldo, nós estamos aqui, está na sala a Marlina, ela é atual vereadora da nossa cidade. Ela foi eleita agora, foi empossada esse ano, é vereadora, a primeira, eu sei que, ah, mas para que está dando todo esse destaque? Mas, em razão do preconceito de Vassa, é a primeira vereadora negra eleita no nosso município e que nos honra muito, e ela está presente, eu agradeço, e aí não poderia deixar de saudar especificamente, em razão, até da sua autoridade aí no nosso município, tá? Mas depois, Marlina, eu gostaria muito de nós, o Gilvaldo, depois comandando, vai oportunizar a fala para todos. Então, esse projeto tem agora, nesse momento, está o Fernando fazendo um trabalho assim, extraordinário, maravilhoso, e de vontade de garra dele, tá? E, claro, tem todo o apoio de várias pessoas que estão apoiando, porque na vida é assim, né, nós não fizemos, sozinhos, sempre é mais difícil. Então, nós estamos sempre dependendo e precisando de alguém. E os direitos humanos, ele vem tratar dessa imigração, dos refugiados, nós temos tratados e convenções que o Brasil necessita. Atualmente, não sei se abriu já, eu acredito que não, a fronteira com a Venezuela está fechada. O país, com todo o respeito a quem votou no atual governo, eu não votei, né, mas, com todo o respeito, é, gente, como a pessoa que sai, quem é que gosta de sair da sua terra? Ciro Gomes. Nós saímos com necessidade, ou para sair, mas se for para sair, para trabalhar, né, nós gostaríamos de ficar na nossa terra, não ter os nossos avós, nossos pais, nossos ancestrais, nós gostaríamos de ficar lá, né, saímos com necessidade. Então, se o venezuelo, Luanano, está saindo, se ele está, né, saindo de lá, é razão de necessidade por questões políticas, econômicas. Então, nós não podemos, o país não pode fechar a sua fronteira. Com todo o respeito, a ideia é divergente, eu estou dando a minha opinião e a minha posição. Mas vejam só isso, onde o Brasil tem tratados internacionais de recepcionar, claro que não é simples, claro que tem uma série de problemas, se vem um fluxo muito grande para uma cidade, como vai receber isso, é hospitais, é escola, nós sabemos disso, é complexo, mas nós temos que tentar entender, temos que tentar compreender essas situações e temos que recepcionar essas pessoas. Não estou dizendo que é fácil a solução, o problema é complexo, a solução provavelmente será complexa também, não é simples, não é uma solução simples, mas precisamos, sim, dos direitos humanos, precisamos respeitar os direitos humanos para estar atendendo e recepcionando os nossos irmãos, os outros seres humanos. Direitos humanos é isso, é empatia, é olhar o outro, é ver o outro. É um filme muito bacana, que agora me fugiu o nome, ele deu até o óculos, eu acho que o óculos, era de um, não vou lembrar, um filme assim, bem colorido, não vou lembrar, mas, quando eles se encontravam, eram indígenas, que eles tentam atacar lá naquele planeta, a natureza, que eles iam explorar um minério, talvez alguém lembre depois o nome, como era Caíno Chá, e, quando eles se encontravam, eram indígenas assim, quando eles se encontravam, um dizia para o outro, olha só que legal, que coisa, que frase, como ela nos toca, assim, me tocava muito, eu vejo você, era o cumprimento, eles se cumprimentavam, se tocando as mãos e tal, e um dizia para o outro, eu vejo você, quantas e quantas pessoas são invisíveis, quantos seres humanos invisíveis aí, mulheres sendo violentadas, agredidas, crianças abusadas, pessoas morando em situação de rua, passando fome, votar a favor dessa aberração contra uma desesperação unânime do partido, quando eu digo unânime, com a presença dela. Então é esse olhar, esse olhar, que nós temos que ter, isso é direitos humanos, nós não podemos ver direitos humanos, sem olhar o próximo, sem pensar no curso. Ivanildo Alcino, acho que já falei demais, temos o Fernando ainda para falar, para depois abrir para a participação. Então eu devolvo a palavra para o Gilvaldo, Gilvaldo, já coloca o Fernando aí. Isso, Gilvaldo, obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Portanto, nós tivemos aí a participação do presidente do Laboratório de Direitos Humanos e Cidadania da Unifed, também professor de direito, nos presenteando, com essa fala, a respeito dos direitos humanos. lembrando que nossa live hoje, o nosso bate-papo, é internacional, graças ao nosso querido Fernando, temos colega da Venezuela, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, Alemanha, Equipador, depois ele vai dar esse registro. Então todos os seus bem-vindos, fique à vontade. Então agora nós vamos passar a palavra para o Fernando Santana Castro, estudando o direito, para o Pedro, para o Ricardo, não precisaria me preocupar. Fernando, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, boa noite a todos, buenas noches. Eu gostaria de estar comunicando que em alguns momentos eu estarei falando em português e em alguns momentos em espanhol, devido a alguns convidados na sala. Ok? Muitas graças por estarem todos aqui, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. e iremos tratar a temas que estamos desenvolvendo desde 2019, que seria quando o professor Ricardo Hoffman trouxe esse projeto informando a necessidade e informando o desejo dele de suprir essa lacuna que nós tínhamos na sociedade brusquense. quando ele me trouxe eu praticamente caí primeira, quando ele me disse eu falei professor, por favor, eu quero participar desse projeto. E para mim foi muito importante, né, eu já estive em situação de migração, morei quase 10 anos fora do Brasil, na Espanha, né, e precisamente em Madrid, onde foi que eu conheci a maioria dos meus convidados dessa noite. Eu achei pertinente trazê-los, convidá-los, até mesmo porque são temas que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, com o nosso bate-papo. Então, que é assim, quando iniciamos o projeto em 2019, a necessidade que tínhamos observado seria que estaríamos dando orientação aos atendimentos, que estaríamos prestando uma assistência mais técnica, né, digamos que orientações em relação a documento, um currículo, né, está verificando qual era a situação daquele refugiado ou daquele imigrante que viria que vinha até nós. Como o professor mesmo relatou, né, essa nossa realidade, ela mudou com a chegada da pandemia, da Covid-19. Não estávamos preparados, né, nós havíamos recém começado esse projeto na instituição, os atendimentos estavam sendo desenvolvidos ali mesmo, no NAC, né, que é o Núcleo de Atendimento Contábil, que eles haviam cedido para a gente um espaço, e ali estava sendo desenvolvido, né, primeiro essa questão de atendimento somente, né, e já em 2020, com a chegada da pandemia, é como se tudo tivesse agravado, né, houve um grande impacto, né, a pandemia, eu digo sempre que nós, brasileiros, nós estamos sim cansados, né, da pandemia, assim como o mundo todo, mas eu digo que nós, cidadãos, estamos desesperados, né, porque aquela questão, tem look down, não tem look down, fecha, não fecha, né, e nós ficamos reféns, né, de decisões que acabam trazendo grandes prejuízos para a gente, né, como cidadão, como trabalhador, como pai e mãe de família, mas aí, normalmente, eu começo a questionar muitas pessoas, imagina a situação do refugiado, né, do migrante, se para o brasileiro, que tem documento, né, que tem seus documentos, que tem trabalho, RG, está tudo, não está fácil, aí, trago o pensamento, né, imagina para um refugiado, ou para um imigrante, que ele não consegue nem ter acesso a esse primeiro, a essa primeira necessidade, né, que ele precisa desenvolver, para que ele seja um cidadão, né, para que ele esteja dentro da nossa, da nossa lei, para que ele comece a ser respeitado e tenha direitos, e deveres, ele precisa necessariamente ter sua documentação em dia. Então, foi aí que, a partir de janeiro de 2020, começaram a surgir inúmeras demandas, só que o que acontece foi que nós não estávamos preparados devido o nosso trabalho ser praticamente técnico, né, e, porém, as demandas iniciaram a ser assistenciais, as pessoas já não vinham me perguntar sobre currículo ou sobre documentação, elas vinham procurando assistência, né, ela precisava de comida, precisava pagar o aluguel, precisava comprar o medicamento, e eu comentei com o professor, disse, professor, a gente precisa fazer alguma coisa, né, o barco está afundando e o que faremos, né, então foi aí que começamos com a primeira campanha em 2020, em março, de alimentos, né, onde mobilizamos a sociedade brusquense e tivemos um bom resultado. atualmente em Brusque nós temos a informação que em Brusque atualmente nós temos mais de 200 venezuelanos, né, e no projeto eu atendo a mais de 40 famílias, no caso nós temos aí os venezuelanos, haitianos, uma família também que já foi atendida pela gente, é uma família síria e outra que o cidadão seria do Marrocos, né, o que nós temos a compartilhar nessa noite com vocês, né, que existe sim um grande grupo de pessoas, um grande grupo que necessita, né, desse olhar mais empático, né, como o professor Ricardo estava dizendo, não necessariamente os direitos humanos, ele está voltado a causas para aquela pessoa, digamos, né, de bem ou não, tudo isso engloba para todos nós, né, os direitos humanos, eles estão para todos, né, e uma vez que o imigrante, ele adentra o Brasil, todos têm os mesmos direitos que os brasileiros. Um dado muito importante que eu trouxe também essa noite sobre a migração da Venezuela, sobre essa questão dos refugiados, foi que no Brasil, atualmente, esse é um dado da Acnur, que é a agência da ONU, né, que ela informa que no Brasil, hoje, nós temos 265 mil, assim, nessa faixa, né, nós temos aproximadamente 265 mil venezuelanos, e, logo, tem alguns dados específicos, né, que seria de Roraima, que é de onde normalmente seria o ponto de partida desses migrantes que acabam chegando no Brasil, eles adentram, né, e daí vão migrando para os outros estados. Uma coisa muito interessante também que o professor comentou foi que o Brasil, todas as fronteiras terrestres, nesse momento, ainda estão fechadas, exceto a do Paraguai, né, nós temos aí a do Paraguai, que está, nesse momento, ainda se encontra aberta, mas isso só vem a agravar, né, só vem a agravar o nosso, os problemas que já estamos vivenciando nesse momento, tanto em questão da pandemia, quanto pelo próprio fator migratório, né, pelo próprio fator, o fato de quando uma pessoa deixa o seu lar, a sua família, a sua terra, né, em busca de sobrevivência, em busca da sua própria subsistência, tem muito a ver com a nossa realidade de hoje, né, assim, é um problema que nós estamos enfrentando e que nós devemos em se contar com o apoio de toda nação, não só da parte do que se vê de fora para dentro, né, da parte internacional. Outra coisa bem importante que o professor também destacou, né, foi a união, né, esse apoio da população, né, nós temos que sim seguir, nós contamos com o apoio da população, né, em si. E, nesse, no desenvolvimento desse projeto, nós encontramos inúmeros parceiros, né, inúmeras empresas que, no final, acabaram agregando ao projeto, né, então, quando estamos falando de migração, estamos falando de refugiado, não somente existe aquela necessidade daquela pessoa que está ali no semáforo pedindo, né, existe aquela necessidade, o que tem observado muito, né, no desenvolvimento desse projeto, é que a necessidade maior é a questão do acolhimento, né, esse acolhimento, né, deve ser tratado com mais respeito, né, então, nós temos inúmeros fatores, né, desde falta de alimentos, então, o projeto, ele precisa abraçar a todas essas famílias e a idade que ele vem trazendo nesse momento, sempre no primeiro momento aprendizado imenso, aprendizado imenso. Fernando, está havendo uma falha aí no teu internet, não sei se é a internet, pelo menos aqui eu estou recebendo com falha. Melhorou? Vocês estão ouvindo com falha, pessoal? Agora melhorou, Fernando. É, podias repetir, voltar um pouquinho na tua fala, Fernando, ali, quando tu fala das dificuldades que é encontrado, alimentos e tal, ali começou a falhar. Tá, então, a necessidade que, no caso, o que a gente observa, é que a necessidade não somente está na parte alimentar, mas existe várias demandas, né, tem, por exemplo, eu digo sempre, as pessoas perguntam, tá, mas o Cine, outro dia eu ouvi isso, que o Cine tinha mais de quase 200 vagas dentro, e a pessoa diz, o Cine tem tantas vagas e esses venezuelanos não querem trabalhar, né, então, aí, eu sugiro, eu sugiro que ele saia e entre de novo, é melhor. sai e entra de novo. Enquanto isso, enquanto isso, Gilvaldo e Ricardo, eu quero até avisar que, quando, assim que a Marlina foi eleita vereadora, ela ia participar da nossa live, mas naquela semana ela testou positivo para a Covid-19 e não foi possível, tá, e hoje nós temos o prazer de tê-la aqui conosco, então, muito obrigado, Marlina. Obrigada, professor, obrigada. Então, nós estamos aguardando o Fernando, ele deu uma saída para entrar novamente, para ver se nós consigamos ter o melhor áudio, né, então, estamos aqui registrando, né, a presença da primeira vereadora negra da cidade de Brusque, Melina, seja bem-vinda, de fato, nós e nós havíamos feito um convite, né, para você fazer parte, até como peça um Guilherme, né, só que aí soubemos, né, da sua impossibilidade, né, mas está tudo bem, né, saúde, tranquilo, né, ok, que ótimo, né, então, nós queremos agradecer também a presença dos colegas aí de outros países, amigos do Fernando, né, que é o seu convite, estão aqui presentes, não sei como é que está aí a dificuldade com relação ao idioma, né, mas depois o Fernando vai adequar aí, mas, enfim, sejam todos bem-vindos, é um assunto muito importante, é um assunto do dia, né, da pauta, quer dizer, que é interessante porque a gente fala dos nossos problemas, né, na pandemia, né, e a gente se esquece que tem aqui migrantes, refugiados que estão em situações bem mais difíceis do que a nossa, né, e que nós precisamos realmente ter este olhar, né. Nós estamos aguardando aí o Fernando, não sei se o Ricardo, Fernando? Já voltei, estou aqui de novo. Cai, mas, cai, mas levantei. Vamos, espero que esteja melhor. Então, visando essa parte, né, da, eu estava comentando que eu ouvi esse comentário, né, porque se havia várias vagas ou porque que eles estavam ainda, pedindo. Então, eu até comentei com quantos você já conversou, com quantos você já perguntou a quantos, a sua situação está legal no Brasil, o que que você, né, qual a sua profissão. Então, a pessoa falou, ah, mas, ela acabou de chegar. E aí, eu fui atrás desse suposto venezuelano e ela, ele não tinha documento e estava tentando se regularizar desde o ano passado e não consegue vaga para agendamento. Então, eu trouxe isso, eu tive que levar a resposta para essa pessoa que tinha essa dúvida. Eu acho que o Julio e Marta estão com o microfone ligado. e a partir de aí, eu levei a resposta, eu fiz questão de falar para a pessoa, olha, sabe aquele, aquela pessoa que você disse que não estava trabalhando, estava pedindo? Pois ela não tem documento. Então, assim, o básico, o básico ela não tem para começar a procurar, né, o básico não é, não estou dizendo o nível de formação, né, não estou dizendo a aparência, de repente, dependendo, não estou dizendo critérios físicos, mas o básico para a pessoa existir, para ela poder concorrer, ela não tem. Enfim, então, junto ao professor Ricardo e algum outro advogado, o doutor Rogério Risto, estivemos na Polícia Federal em Itajaí para saber o que estava acontecendo, né, até mesmo porque existe essa demanda, as pessoas, as pessoas que eu atendo me cobram, querendo saber o porquê da Polícia estar tendo essa, como se fosse essa não, essa não agilidade, porque a Polícia, a Polícia Federal de Itajaí agora que está fazendo, ela libera em um dia uma, digamos, vagas para pessoas agendar para ela ser atendida. Então, assim, não tem um número X e pode ser na quinta ou pode ser em outro dia, dependendo do dia que o delegado postular isso, né, então, imagina para esse imigrante que não tem internet, que não tem celular, né, ficar conectando ou pedindo favor para que alguém faça esse agendamento porque o serviço não tem sido ágil, né, não está havendo esse comprometimento. Então, nós estivemos lá, conversamos, verificamos o que poderíamos fazer, né, e estamos tocando o barco novamente. Mas o problema segue, o problema segue, as dificuldades seguem, as cobranças seguem, porque quando eu me disponho a essas pessoas que eu como acadêmico de direito, né, como cidadão brasileiro, eu me coloco à disposição das pessoas dizendo, eu vou te ajudar, eu vou tentar ver o que eu posso fazer, então, eu tenho sido a primeira pessoa que quando surge algo, eles se contactam comigo a primeira pessoa, né, então, eu recebo mensagens de manhã, à noite, madrugada, sábado, feriado, e assim, de fato, eu digo, não me incomoda, pelo contrário, eu me sinto muito útil de estar realizando esse projeto e poder ajudar essas pessoas, mas muitas vezes, eu vejo, eu nos vejo, no caso, eu digo até para o professor, parece que a gente está de mão atada, a gente está de mão atada, está nadando contra a maré, existem várias pessoas que estão naufragando, que estão lá se afundando, e nós, eu me sinto, de uma certa forma, às vezes, muito impotente, né, com essa situação, desculpa, Fernando, desculpa eu entrar aqui e interromper, só para trazer, porque tu está falando disso, há poucas semanas, ele vendeu a cama dele para arrumar dinheiro para ajudar uma família, então, eu sei que o que uma mão faz, a outra não deve, quem faz o bem, não diz a quem, mas eu, só para vocês verificar, a angústia, o quanto às vezes ele me sofre, ele me liga, vamos arrumar aí uns amigos, arrumamos um sacolão e tal, porque tem famílias passando fome, só esse dado eu queria trazer e enaltecer o Fernando. Bom, e aí, o senhor até me desestabilizou, mas enfim, vamos seguir, como eu digo, quando essas pessoas se reportam a mim, ela vem pedir, com pedido de ajuda, então, quando uma mãe fala, Fernando, eu não tenho leite, não tenho arroz, não tenho feijão para os meus filhos, eu falo, o que que eu vou fazer, o que que eu faço? E eu tive, eu tive uma criação com uma freira, eu me lembrei disso agora, a freira um dia me disse que o rosto dela já era mais duro que uma madeira, de tanto ela pedir coisas para os outros, e essa semana eu disse isso para uma pessoa que eu estava pedindo, por favor, me ajuda, eu preciso de tantas cestas, eu disse, a minha cara já está parecendo um mármore, porque eu chego da pessoa e peço, olha, me dá aí, eu preciso de um sacolão, eu preciso de outro, e porque nós não estamos tendo ainda, nesse momento de crise, da pandemia, nós não temos ainda uma certa estabilidade, para dar esse suporte para essas pessoas que vêm nos procurar, porque a princípio, como eu disse, o trabalho era técnico, era prestar uma orientação, era olhar na lei, o que pode ser feito, tentar agilizar um problema, mas era mais na área técnica, então, quando isso se tornou mais assistencial, o que fazer? O que fazer? É como dizer, vamos reinventar, vamos reinventar a nossa história. voltando a nesse caso, agora que eu tenho até na sala, o pastor Vladimir, esse pastor, ele é venezuelano, e ele é o meu porta-voz, digamos, porque toda necessidade que ele fica sabendo, de alguma situação nova, ou de alguma família, de algum caso, ele já se reporta a mim, e quando eu preciso passar algo para todos os venezuelanos, porque ele tem um grupo também, no WhatsApp, que tem contato com todos eles, eu já envio a mensagem para ele, e ele faz, ele repassa a informação, então, tudo que eu fico sabendo, de novo, na lei, tudo que eu fico sabendo, em questão de orientação, eu acabo passando para o pastor, e ele repassa aos demais, que tem a dúvida, ou que está precisando de algum esclarecimento, e pastor Vladimir, gostaria de falar algo sobre o projeto, posso só dar essa abertura para ele, por favor, porque ele é praticamente meu parceiro, então, eu poderia deixá-lo, ele fala porto em novo, tá bom? E aí, já vamos. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade, O áudio do senhor está fechado. Oi. Boa noite, boa noite. Pessoal, o senhor saia convocando, abençoando, todo esse time... Vladimir, Vladimir, só preciso virar a câmera para ti, que está lá para o teu armário. Posso agora? Ah, desde um momentinho. Só inverter a câmera. Sim, pronto. Pronto. Boa noite, pessoal, a paz do senhor saia convosco, na verdade, nesta noite, eu tenho escutado o senhor, e o Fernando falar, e outra pessoa aí, com esse coração palpitando, pelo migrante, tudo. Na verdade, o amor é o principal, o primeiro, é direito para a humanidade toda. Eu quero agradecer, nesta noite, ao Fernando, por todo o seu trabalho feito nesta cidade, para socorrer os venezuelanos, e em nome desse povo, eu quero também agradecer ao Dr. Ricardo, porque o Fernando tem me falado sobre o senhor, o seu sentimento de acolher, de ajudar, de orientar as migrantes em geral, e tem servido também para ele como um suporte de ajuda nessa caminhada. Então, ficamos muito gratos, os venezuelanos, todos, a gente não vai recuar, a gente vai continuar caminhando aí, mal a mal, para procurar essa solução que não fica fácil, simples, complexa, conforme o senhor falou. Obrigado. Então, como eu comentei com vocês, o pastor Vladimir, ele tem me orientado, tem me ajudado muito, né, na questão de repassar todas as informações que a gente acaba através de pesquisa e passando para que seja para eles mesmos se interarem, saberem o que está acontecendo em relação à lei, à polícia, enfim, à Polícia Federal. E visando todo esse trabalho da faculdade, todo esse projeto, eu disse que eu preciso fazer algo mais, eu preciso saber mais sobre as questões migratórias, as questões de refúgio, as questões desse translado, estudar um pouco mais. Então, o meu TCC é baseado em migração internacional e trago também um conjunto com a, com essa, com a crise da pandemia da Covid-19. Tudo isso é pensando em acabar, eu preciso estudar, já que eu vou estudar, então eu vou estudar algo que vai ser útil lá na frente para mim já, tanto para os venezuelanos e para todos os outros que atenderem, quanto para a minha formação. Então, nós temos agora uma sala que o professor Ricardo Hoffman conseguiu, nós temos uma sala, como os atendimentos da Unifeb foram suspensos devido à pandemia, nós estamos, conseguimos uma sala anteriormente, no ano passado, para estar guardando alguns itens, como por diversas vezes eu já solicitei doações, sejam roupa, calçados, alimentos, então eu moro numa kitnet muito pequena e chegou um momento que eu não conseguia mais andar dentro da minha própria casa, que eu tinha muita sacola perdida dentro, e eu disse, professor, eu preciso de um local para colocar essas coisas, que eu não tenho mais entre comida e roupa dentro da minha casa, eu não consigo mais nem me locomover, então, nós a princípio recebemos uma sala emprestada lá ali na rodoviária, só que foi com prazo já determinado, né, então, em janeiro, pediram a sala, e eu falei, professor, agora joga a bomba para o senhor, vamos precisar de uma sala, e ele conseguiu uma sala, e atualmente, nós temos um local, outra vez, agora nesse caso, próximo ao escritório dele, e ali estamos colocando, arrumando agora ainda, essa questão das roupas, agora lá, nós fizemos agora como um mini mercadinho, porque muitas vezes quando alguém vai pedir, ah, eu preciso de tal coisa, até eu mobilizar alguém para me doar, então, a gente está sempre no estoque zero, porque acaba dando tudo, doando tudo, né, então lá, mostrei para o professor ontem, que nós temos um estoquezinho lá, para justamente, para seguir, não começar do zero, para seguir fornecendo, e ao mesmo tempo, a gente vê o que tem e o que não tem, e é isso, o nosso trabalho em si, é com muito amor, com muito carinho, a gente tenta, o professor, ele me ouve, me escuta muito, assim, às vezes até demais, eu falo para qualquer coisa, eu estou ligando, estou mandando mensagem, e, de fato, nós estamos desenvolvendo o nosso melhor, né, eu faço isso, porque eu amo trabalhar com pessoas, eu amo servir as pessoas, e eu encontrei o professor Ricardo Hoffman, que foi como uma mistura de todas as coisas que eu gostaria de ser no futuro, entendeu, que o senhor saiba disso, declaradamente, que eu, quando crescer, eu quero ser igual ao senhor, viu, quero trilhar essa mesma carreira, vou defender o direito humano, os direitos humanos para mim, é fundamental, né, e eu acredito que não existe orgulho maior do que está trilhando o seu caminho, viu, professor? e é isso, obrigado. Ok, muito obrigado, tivemos aí a participação do Fernando Santana Castro, ele que é aluno do curso de direito da Unifeb, falando do seu trabalho com os imigrantes refugiados, eu quero o Fernando e o nosso Ricardo saber como é que nós podemos ajudar, né, como é que daqui a nossa sala, eu quero saber como, de que forma nós poderíamos ajudar, né, eu quero que você saiba que, de alguma forma, nós queremos, nós pretendemos ajudar, eu acho que essa questão do amor, essa questão da ajuda, e esse é o momento de nos, de mostrarmos realmente quem somos, né, nós ainda somos seres humanos, então, depois me diga como é que a gente pode ajudar, né? Bem, nós vamos agora abrir as discussões, né, queremos registrar a presença da vereadora Marina, que é a primeira vereadora negra da cidade de Brusque, eu vou chamar aqui o jornalista Julimar Silva, que faz parte da TV Gonaré, inclusive ele está gravando, viu, nós vamos ter acesso a esse material, Julimar Silva, boa noite, seja bem-vindo, as suas considerações. Divaldo, só antes de tu passar a palavra, deixa eu só, dessa fala final do pastor Vladimir e do Fernando, e que os direitos humanos têm a ver com o amor, eu só gostaria, depois a gente fica para o bate-papo, mas antes de tu passar a palavra, eu gostaria de trazer uma, um pensamento de um outro pastor, que é o Martin Luther King, e ele fala, e ele tem uma frase que eu acho bacana, eu tenho anotado aqui no meu caderninho, aqui, não separe, a escuridão não pode expulsar a escuridão, somente a luz pode fazer isso, o ódio não pode expulsar o ódio, somente o amor pode fazer isso, Martin Luther King, obrigado, Givanildo, volta a palavra. Que lindo, e Fernando, depois você pode interagir com os colegas aí, entendeu, você pode, você pode pedir para que eles também falem, né, da sua realidade, dos países que eles estão vivendo, e se você puder fazer a tradução para a gente, eu te agradeço, eu quero que você fique à vontade também nessa, nessa função. Julimar, boa noite, seja bem-vindo, as suas considerações ou as suas perguntas aos nossos convidados. Bem, Givaldo, eu primeiro eu quero agradecer aí, né, aos convidados, porque é um tema muito instigante, né, e a gente tem observado que realmente essa problemática da imigração só aumenta, né, em vez de diminuir, a gente vê com essa crescente no número de eleições, de partidos mais alinhados à direita, eles são mais desumanos, né, digamos assim, e a gente observa uma falta de sensibilidade, eu pego o exemplo brasileiro, por exemplo, a gente vê que no caso lá, daquelas pessoas que estão em uma ponte, entre Brasil e Paraguai, é Paraguai, só me corrijam aí, né, Paraguai, Brasil, Peru, 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 eles estão em cima de uma ponte, sabe quantas pessoas estavam em cima da ponte um dia desses, 150 pessoas, então, se a gente, ou famílias, então, se a gente tivesse o mínimo de sensibilidade, eu me refiro ao governo federal, 150 pessoas é nada para o orçamento brasileiro, ou para o orçamento de um município, dependendo da boa vontade dos órgãos envolvidos, né, então, você podia muito bem alocar essas famílias para lugares sociais e dar condição mínima de sobrevivenciar elas, então, só para deixar nesse exemplo, né, agora, eu queria só, que, por exemplo, acho que, talvez vá para o Ricardo, mas se o Fernando quiser complementar, porque a gente vê é uma confusão muito grande, né, de tentar levar direitos humanos como se fosse um órgão, como se fosse uma secretaria, embora tenham, e existam secretarias de direitos humanos, aqui no Maranhão tem uma, por exemplo, só que direitos humanos não está ligado a um órgão físico, direitos humanos é um conceito, que ele está para todos, né, agora, eu queria até que o senhor, eu acho que o senhor já falou um pouco disso, mas só para a gente esclarecer um pouco dessa questão do conceito, é um conceito que, não apenas o policial, mas todo mundo tem acesso a ele, né, só para a gente, para ficar bem claro o que é que, o senhor leu o conceito lá no começo, começou lendo exatamente isso, mas, eu acho que é só título de esclarecimento mesmo, porque às vezes, eu me pego, eu vejo, eu fico com vergonha, porque eu sou apresentador aqui de programa de rádio e de televisão, e eu vejo apresentadores que se acham esclarecidos, dizendo, esses direitos humanos aí, só beneficia o bandido, cadê os direitos humanos para ir na casa do policial, é uma coisa assim, sem sentido, e aí, tem um apresentador ali em Teresina que ele fala que é o direito dos humanos, não é direitos humanos, e aí, eu fico olhando assim, eles rotulando um conceito que beneficia a eles mesmo, ou seja, o fato, ele está tendo o direito de dizer essa bobagem graças a direitos humanos, né, seja, no ar, às vezes, então, só para título de esclarecimento, os senhores ficam à vontade para a gente entender um pouco mais do conceito, né, Obrigado, Julimar, pela questão, e realmente, essa é a dificuldade, porque, claro que os direitos humanos, ele tem toda uma organização, ele tem todo um sistema, né, no nosso país, o governo, ele tem o Ministério, né, dos direitos humanos, aí agora, com o atual governo mudou, dos direitos humanos, das mulheres, né, da infância, e que é a ministra Damares, né, e que, sou crítico, faz um péssimo trabalho, tá, um péssimo trabalho relacionado aos direitos humanos, então, além de ter todo esse arcabouço jurídico, né, esse número, essa quantidade de tratados, convenções, declaração, declarações, então, todo esse arcabouço jurídico, esse vasto número de leis internacionais, de proteção ao ser humano, existe tudo isso, existe todo o sistema da ONU, de proteção aos direitos humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, diante das violações dos direitos humanos, né, existe isso fisicamente, pessoas nomeadas, nós temos diversos brasileiros que foram, que presidiram a Comissão, que presidiram a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Existe o Sistema Europeu de Direitos Humanos, existe o Sistema Africano de Direitos Humanos, apesar de tudo isso, ainda há uma dificuldade, porque é a questão do cumprimento da lei, né, e o direito humano, que é a proteção do ser humano e de todo ser humano, há um desrespeito, né, há isso que foi falado, essa falta de empatia, de amor ao próximo, de olhar o próximo, né, Ah, tudo bem, olha, tá lá o cara, morador de rua, eu não consigo amá-lo. Tudo bem se você não consegue amá-lo, mas você respeite, né, veja, veja ele, ele não pode ser um ser invisível, né, trabalhe isso, que dê, que ele tenha a dignidade, que respeite a dignidade dele. Então, tinha um grupo musical que cantava, né, eu não vou lembrar, não vou cantar aqui, né, não vou assustá-los, mas ele dizia algo assim, a frase, talvez alguém vai lembrar, todos querem um futuro, todos querem um país melhor, se eu não me engano, se alguém lembrar aí qual é o grupo, é uma música famosa, um grupo famoso, acho que até lá de Brasília, todos querem um país melhor, ou todos querem um futuro melhor, mas ninguém respeita a Constituição, quer dizer, é essa a questão, quer dizer, é bem o que o Julimar coloca, quer dizer, está ali, está as leis, tem tudo, o que está faltando? O que falta é isso, né, é a aplicação disso, que isso tinha que ser algo natural, normal, que nós compreender, ter esse amor próximo, essa compreensão, ter essa empatia, né, e os direitos humanos traz isso, e os direitos humanos, é a fraternidade, né, que ele traz a fraternidade, isso, Legião, obrigado Hortência, Legião Urbana, eu acho que é isso aí mesmo, e, então, é isso aí, Julimar, então, o que precisa é isso, as pessoas, eu penso que nós precisamos, esse país precisa, precisa investir seriamente em educação, e aí eu estou falando aqui, professora Silva, Marlina, é professora, educadora, e provavelmente vários aqui, outros professores, a professora Denise, que está aqui nos assistindo, que é professora também, a educação, esse país tem que investir seriamente, educação, mas uma educação de qualidade, que aí nós vamos ter um povo melhor, nós vamos ter uma cultura melhor, nós vamos ter pessoas melhores, eu acredito na educação, Obrigado, que país é esse, esse é o nome da música, e trata bem isso aí, que o Julimar nos traz, e faz nos refletir nessa música, obrigado pela pergunta, Julimar. Obrigado. Ok, obrigado, Ricardo, e, Fernando, você quer acionar alguns colegas para falar? Fica à vontade, que gostaria de ouvir, vale, eu quero agradecer a todos, a todos vocês que aceitaram a convidência, eu trai amigos, eu invito pessoas de Ecuador, de Perú, de Espanha, de Portugal, Colômbia, várias pessoas que conheci, ao decorrer de minha vida, eu queria agradecer a todos vocês, por estar na sala, mais uma vez, e eu quero que a Jess Carpio, abra um pouco sobre sua situação em Inglaterra, ela é uma acadêmica, eu conheci em Bilbao, que seria o país vasco de Espanha, e, desde aí, nós mudamos várias conversas, e, desde aí, somos amigos. Jess, por favor. Espero que se me escuche bem. Olá a todos. Buenas noches aqui. Vale. La verdade é que eu he migrado bastante, primeiro, meus pais me levaram a Espanha, depois, por decisão própria, e por que minha alma me o pedia, me movi aqui a Inglaterra, também estava vivendo em Canadá, e, definitivamente, me gostou muito este país, e decidí voltar. Então, decidí voltar com um propósito diferente, que foi me levar a estudar psicologia, por como disse Ricardo, ou Fernando, todas as pessoas que falaram aqui, a mim também me interessa muito o bem-estar das pessoas, mas o bem-estar emocional, por que decidí venir aqui, e apliquei para estudiar psicologia. É o meu primeiro ano, mas estou muito emocionada de estar fazendo algo que realmente me gusta, e que depois, quando acabe, me dedicaré a isso, a ajudar as pessoas emocionalmente, porque entendo, eu he passado, todo o mundo passa, que precisa aprender a expressar-se, com todo este movimento que eu tenho em diferentes países, aprendi a ver que não somos tão diferentes, no fundo, somos bastante parecidos, e a mim me ajudou muito o poder viajar tanto para tirar essa barreira de fazer uma diferença, de eu sou ecuatoriana, eu sou de aqui, eu sou de cá, esses estão loucos, ou coisas assim. Com esta carreira e com tudo o que me moviou, me ajudou isso muitíssimo a eliminar essas barreiras, e darme conta que, no final, todos somos iguales e todos merecemos o mesmo. muito graças, eu acredito que vocês praticamente, como o espanhol dela está, eu acredito que foi, deu para entender bem, ou querem que eu fale? Foi bem pausado, deu para entender, deu para entender. Sim, que ela é ecuatoriana, os pais dela levaram ela para a Espanha, ela já morou no Canadá, e atualmente ela estuda psicologia na Inglaterra, e ela afirma, e eu também, que todos somos iguais, independente de onde nós sejamos, da cor, do sexo, nós somos todos iguais, é o que a minha amiga Dias Cárpio, ela ressaltou. Marlina, te gostaria, desculpa, já estaria falando espanhol, te gostaria de falar alguma coisa, apontuando o que você, o que a senhora, né, já, já veria, o que, o que, se algo, gostaria de tratar algo sobre o tema de hoje, da noite? Sim, boa noite a você, Fernando, ao professor Ricardo, o professor Anzino, o Genildo também, Genivaldo, e todas as pessoas aí, nesse bonito encontro, né, dos povos latinos, e também americanos, das pessoas que estão por aqui, discutindo esse tema, tão importante, e que, ele, é muito real, na nossa, realidade, brusquense, e, e que desperta na gente, assim, o sentimento de, de que é urgente, né, urgente, fazer alguma coisa, eu sou um pouco pragmática, e aí, quando eu me deparo com essas questões, assim como, o, 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 fazermos, né, como podemos, como podemos ajudar, como é que podemos ser, também, replicadores, assim, de, de atos e atitudes que possam alcançar as pessoas. Bom, eu não conhecia, assim, a amplitude do projeto do Fernando e do professor Ricardo, né, eu tive a oportunidade de rapidamente ler uma reportagem que saiu no jornal alguns dias atrás, né, na mídia, no portal aqui, no portal online, enfim, e hoje, quando eu escuto, assim, o projeto e as dimensões que ele toma, é, eu vejo, assim, a necessidade de outros, outros braços alcançar também, né, e ser suporte, assim, para, para que esse projeto, ele possa ser, né, alcançar o êxito que se espera dele. E, quero dizer que, na condição de ser a única mulher, né, na Câmara de Vereadores, não somente, é, uma vereadora, mas ser a única mulher representando, eu tenho na minha escola, porque eu também sou educadora, é, crianças que, tem uma criança venezuelana e tem uma criança haitiana. Então, é, quando eu olho as suas mães, quando eu olho, né, as mães dessas crianças, e, hoje, assim, me atentando e pensando, nossa, as condições que essas mulheres vivem, né, a mulher refugiada, que, né, que tem os seus filhos, que não tem as condições, às vezes, adequadas, daquilo que é básico para o ser humano, isso é muito, assim, isso nos aflige bastante. É, não, assim, pensando na perspectiva meramente assistencialista, mas pensando numa possibilidade, como bem colocou o professor Ricardo e também o Fernando, numa possibilidade real de exercitar a sua cidadania, né, então, ter seus documentos, ter comida, ter onde morar, ter um trabalho, ter condições para ser um cidadão, ter condições de pleno exercício dessa cidadania. E como uma mulher parlamentar hoje, na condição de parlamentar, eu me coloco à disposição para que, por meio deste poder legislativo, seja fazendo, seja fazendo da tribuna um espaço de voz, seja fazendo a fiscalização dos órgãos públicos, no sentido de, né, de ver se, de fato, tem chegado a esses espaços, a essas pessoas também, de alguma maneira, a partir dos direitos que elas possuem, né, seja também na proposição, né, porque o parlamentar, ele não executa, ele tem um papel, mas não é um papel executor, mas ele pode propor, ele pode ser propositivo, né, para que se faça ações, para que se tenha ações. Então, eu também me coloco à disposição para ajudar, né, naquilo que as pessoas que estão à frente do projeto entenderem que é oportuno. E também dizer que é muito importante a via da educação. O currículo educacional prevê que a gente discuta todos esses temas que os senhores colocaram aqui, como direitos humanos, como uma educação para igualdade racial, como a questão da igualdade de gênero, de, né, enfim, o currículo nacional brasileiro prevê que as crianças acessem ao conhecimento para além do tecnicismo, né, para além do tecnicismo, da matemática, da história, da geografia, entendendo que a escola é um papel de humanização também. E a gente encontra barreiras, a gente encontra barreiras muito sérias. E esse debate sobre o lugar da educação é algo que, ao longo dos quatro anos, é projeto, né, a legislatura começou neste ano, fazem pouco mais de 60 dias que eu estou nesse espaço. E, nesta legislatura, eu gostaria de deixar um legado, que é um legado educacional, que é provocar o debate e trazer temas que eles jamais têm de idade. Porque, desde muito cedo, as crianças, os jovens e os adolescentes precisam ser educados para amarem, serem solidários e mais empáticos. E isso é que vai fazendo a humanização das pessoas. Então, a escola tem um lugar. E também, esse é um movimento que penso que pode contribuir, né, porque se a gente educar as gerações que estão vindo, a gente está educando um futuro e a gente está anunciando um novo futuro. Então, o Fernando e o Ricardo e os demais aqui, né, que têm essas questões e que fazem essas provocações nesse grupo, a gente tem esperança quando a gente vê. Mesmo que, às vezes, pareça ser solitário, a gente tem esperança. O simples fato de estarmos dialogando sobre esses assuntos é de muita esperança. Muito obrigada. Obrigado, Marlina. Alguém, o Fernando, o Ricardo, quer fazer algum comentário em cima da fala da nossa vereadora? Sim, gostaria. Marlina, hoje ocupas um espaço de poder, né, e é importante, sim, ficamos aí, o Fernando tem certeza também, ficamos vibrando, a Unifeb também, e gostaríamos, sim, à frente, dentro da tua possibilidade de tempo, de podermos conversar para que você realmente fale desse projeto lá e que isso amplie, que nós estamos aí, né, tentando um convênio com a Polícia Federal, buscando esse convênio para facilitar a entrega desses documentos, que regularizar esses documentos, e, então, o Fernando já se dispôs a ficar um período lá na Polícia Federal para conhecer os detalhes e tudo mais, e depois passarmos aí para outros acadêmicos que queiram integrar o projeto, para que, por exemplo, o Fernando contou um caso de um venezuelano que ele foi a Itajaí, a Itajaí fica daqui até o local lá, até o local, um torno de uns 40 quilômetros, mais ou menos, de Brusque, né, do centro aqui até lá, a sede onde faz o documento da Polícia Federal. Então, ele foi de Uber e pagou 80 reais, não conseguiu, não resolveu nada, não veio embora, não tinha dinheiro para o Uber de volta e veio aí, fez os 40 quilômetros a pé, né, e aí ligou para o Fernando e o Fernando também não tinha o que fazer e aquele desespero que fica, né. Então, a ideia desse convênio que nós estivemos lá, eu, o Fernando e o professor Rogério Ristof, que é fazer esse convênio para nós, então, facilitarmos e termos, ampliando o projeto, porque todo o projeto iniciou com o Fernando de 2019, então, nós estamos fazendo e aprendendo, tá, e precisamos, sim, desses braços, né, precisamos desses braços. E é importante, não se faz nada sozinho, né, e aí eu, então, nós vamos precisar, sim, eu acho que tu pode ser uma voz importante, será uma voz importante aí de auxílio nesse projeto, Marina, se tivermos condições aí de nos reunirmos aí por uma meia hora, uma hora, a gente já consegue assim, para que tu realmente seja essa voz no Poder Legislativo. e também com relação, e aí, Jess, você que está aí, né, trilhando a psicologia, lá no início, quando antes até, se eu não me engano, não sei se foi no início do projeto, ou um pouquinho antes, nós atendemos lá, mas foi um pouquinho antes até do projeto. E vi lá uma outra, de Brusque, que deu um apoio também, por exemplo, as crianças em razão, da cor da pele, da língua de falar, elas estavam sofrendo bullying, as crianças, bullying das crianças aqui, das outras crianças da cidade, porque eram diferentes, e elas não queriam mais ir para a aula, então precisavam também de um apoio psicológico para isso, isso foi um pouquinho antes do projeto, quer dizer, tudo isso motivou a criação do projeto, mas vejam como há necessidade, não, de várias ciências, né, estarem ajudando e contribuindo para o mínimo que quer atender os direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Ok, Fernando, eu queria assim, você falou numa cifra aí, parece que 200 mil venezuelanos, não é? 200, não, aqui no Brasil tem mais de 200, 200 mil, eu queria que você também falasse, quantificasse, né, o número de haitianos, e como é que está a situação dos haitianos comparando com o Venezuela, ou seja, estão no mesmo, no mesmo patamar, e temos sírios também, tem outros refugiados de outros países aqui, como é que está essa, essa, essa questão aí? Ok, no momento, aqui em Brusque, nós estamos conversando com o pastor Vladimir, porque essa migração, ela, ela, ela seguia acontecendo, né, hoje, por exemplo, eu atendo um refugiado que amanhã ou depois, não encontrando trabalho, ele vai migrar para outro estado ou para outro município, né, então, a migração, ela é contínua, ela não para, atualmente, nós temos venezuelanos, em Brusque, mais de 200, haitianos, a situação deles é um pouco menos crítica que o venezuelano, porque eu digo isso, a maioria dos haitianos que vêm para o Brasil, praticamente, sem, não posso ser tão preciso, mas 99%, eles vêm de avião, né, eles compram a sua passagem lá no Haiti, né, pagam um X valor, e vêm para o Brasil já com a sua, chegando ao Brasil com o passaporte, ele retira a residência, que seria o RNE, que é o documento do estrangeiro. Para o imigrante haitiano, é muito mais fácil regularizar a situação dele, porque uma vez que ele entra por um aeroporto, né, ele não tem as mesmas dificuldades que o refugiado tem feito cruzando a pé, né, floresta, fazendas, né, toda essa situação. Então, os haitianos, nessa situação, nessa, equiparando ao venezuelano, eu posso dizer que é menos, é menos, é menos sofrido o impacto, né, essa chegada, porque eles já vêm com essa, com essa acessibilidade ao poder público para retirar o documento, só que igual ele vai precisar agendar na Polícia Federal, vai passar pelos mesmos requisitos, a mesma burocracia que o refugiado também passa. nós temos uma família de sírios, que, inclusive, eu os vi em 2020, perdi contato, como eu digo, eles acabam migrando para outros estados, né, ele não estava conseguindo emprego e não falava o idioma, né, ele falava pouquíssimo português e eram muçulmanos, né, e mudaram, acredito que mudaram porque não os vi mais, e o celular eu não consegui mais contato. E também nós temos um marroquino que já foi atendido no projeto, que é esposo daquela professora, professor, o senhor lembra, tem uma professora que eu não estou me lembrando do nome dela, só que existe uma professora da rede pública, que, inclusive, é casada com um marroquino que a gente já atendeu no projeto também. acredito que foi claro em relação aos haitianos e os venezuelanos, né, porque também nós temos o fator X que seria refugiados e os imigrantes, né, o refugiado, ele quando entra no Brasil, ele pede protocolo de refúgio, né, quando a Polícia Federal estava aberta, ele chegava, pedia o protocolo de refúgio e a Polícia Federal concedia esse protocolo por um prazo de um ano, né, já o, já o imigrante venezuelano, que tem os dois fatores também, o venezuelano que tem um poder aquisitivo melhor, ele vai fazer a mesma, a mesma, o mesmo caminho que o haitiano, ele vai entrar por, de avião, né, por espaço aéreo no nosso território e posteriormente vai pedir a residência já indo direto para o RNE, sem precisar passar pelo protocolo de refúgio. O refúgio, ele tem sido concedido mais para as pessoas que entram pelas fronteiras terrestres. Ok, muito obrigado, nós vamos, então, abrir mais um debate, vou chamar aqui a Hortência, Hortência, você gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, Hortência? Boa noite, seja bem-vinda. Hortência? Bem, enquanto a Hortência não se arruma lá, Nelson, o Alcino Miller, o Brandolini, o nosso colega argentino? Eu acho que ele entrou, Gilvaldo, mas ele deve estar. eu só queria fazer uma colocação, até eu acho que o Fernando acabou de responder agora, eu tenho uma amiga que está fazendo doutorado, e ela está pesquisando, já vou te passar, o Brandolini, ela está fazendo uma pesquisa sobre o acesso dessas crianças da Venezuela na rede pública de ensino, e ela foi falar com a orientadora sobre refugiados, refugiados, e ela foi aconselhada a não usar esse termo refugiados para o pessoal da Venezuela, mas agora você explicou, é possível usar esse termo para aqueles que vêm e pedem refúgio, né? Sim, até mesmo porque existe o status de refugiado, ele é concedido apenas para alguns países, nesse momento, o venezuelano, nós temos os sírios e alguns países da África, então assim, devemos estar atentos a isso, mas o venezuelano, ele pode, ele pode regularizar de duas formas, né? Que são as mais correntes agora nesse momento, seja pedindo o protocolo de refúgio, só que nesse momento ele não pode pedir porque a fronteira está fechada, ou entrar por espaço aéreo e solicitar a residência como todo outro que entre, no caso da, que são, devido ao nosso pacto do Mercosul, né? Tem toda uma outra situação, mas existe essa possibilidade do venezuelano ser refugiado, né? Com status de refúgio ou um mero residente pedindo apenas a residência e não pedindo refúgio. Então, deve se ater à pessoa, o que ela pediu? Ela pediu refúgio ou ela pediu a residência, tá bom? Obrigado. Outra questão... Obrigado, Bruno Lívio. Givaldo, só para eu complementar aqui essa questão do refugiado, do conceito, o refugiado é quando ele atravessa a fronteira em razão de perseguição política, quando há uma questão também de uma perseguição em razão de raça, credo, religião, então, por alguma questão política, então, da perseguição, né? Então, aí ele se enquadra, quer dizer, ele é obrigado a deixar por essas razões, então, ele é considerado refugiado, tá? Só para complementar. Segue aí, Givaldo. Ok, obrigado. Bruno Lívio, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, você sempre nos honra com a sua presença, hoje nós estamos falando desse tema, né? O tema direitos humanos, cidadania, né? Questão dos imigrantes refugiados. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer sempre, eu adoro essas práticas, essas conversações que são muito positivas para todos, para a humanidade. Eu vou começar com o primeiro, um dos primeiros mestres, né? Que começou a falar dos direitos humanos, né? Se apagou. Cristo, a alma do próximo como você mesmo, né? E quantos mais? Mahoma, Buda, Krishna, bom, os primeiros, né? Que começou a falar sobre... Brandolim, eu acho que você está com a mão no microfone, está abafado. Isso deveria ser algo que nós, os humanos, temos, né? Que é o amor ao próximo. Aí, eu gostaria de falar um pouco de minha experiência, Algumas coisas que acontecem quando um está em um país, né? em realidade, sabemos que todos pertenecemos à terra e que os países são uma creação inventada de uma sociedade capitalista e que os democráticos. Todos somos iguales, né? Hermanos, hermanas e pertenecemos à terra. Aí, então, mais dentro dessa sociedade capitalista e burocrática, né? que a gente tem que viver dia a dia. Acontece essas coisas, acontecem muitas coisas. Por exemplo, eu morei em Chile antes de vir aqui, né? Aí, eu queria fazer residência em Chile e a residência demorou nove meses e eu ainda não conseguia os papéis, né? Nove meses para que eles passarem também. Se fala que eles é autófianos, né? Em Chile. Agora, em Brasco, eu me lembro de mim, eu quero que eu via Itacarizmo, que eu vou virar e eu fiz uma extensão de mim a minha aposentaria legal em Itaí. E aí, eu sei como assim, que faz seis detimentos que estão passando a residência e tem que pagar por tudo e ainda a outra resposta dentro dessa sociedade burocrática, muitas vezes, de aspa, não é favorecido, né? Como falou o senhor Ricardo o Estado, a sociedade burocrática, coloca muitas travas a as pessoas que querem fazer as coisas bem, que querem ser legais, trabalhar, fazer um projeto de vida com todas as pessoas e, às vezes, menos desacreditar as coisas se complica. Sabemos que dentro da burocracia das pessoas que cobram por tudo, mas isso é outra coisa, né? Aí, eu também queria falar de um pouquinho da experiência, né? Outro dia eu fui ao hospital também, né?